O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Tá começando, tá bom. Nós estamos abrindo das 14h30 às 19h e já deu para ver que ele está bem movimentado. As pessoas estão trazendo novas roupas, então as pessoas não deixem de vir, porque todos os dias nós estamos recebendo novidade. E ontem a loja visual e várias outras pessoas nos doaram roupas. E hoje também, começando por ti, né, que já nos deu uma força com roupinha de criança. E nós estamos também recebendo alimentos não perecíveis. Então, isso a gente está precisando realmente, porque a gente vai fazer a cesta básica para os nossos pacientes, para o Natal, cesta natalina. E a gente, então, está contando com isso. Depois de terminar essa semana, nós vamos continuar buscando alimentos, né? Então, se as pessoas quiserem passar aqui e doarem, às terças-feiras, e temos uns pontos também no comércio que estão nos ajudando. Tem o salão da Rosane Garcia, o salão da Emília Lima e da Dionéia, ali do lado do Correio. Elas estão com uma caixinha que a gente colocou, estão recebendo doações. O banco se crede também, está recebendo. 12h30 às 19h. Qual é os dias agora, essa semana? Começou ontem, né, 21, 22, 23, 24 e 25. Até sexta-feira.